Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo ao meu canal Thinklandia! Tô muito feliz que vocês estão gostando aí da indicação que eu tô dando pra vocês, ensinando, tirando dúvidas. Eu fico muito feliz, muito grata pelos comentários, pelos likes, pelo compartilhamento e pra quem tá se inscrevendo de verdade, muito obrigada! No vídeo de hoje eu vou ensinar uma coisa muito legal, que muita gente tem dúvida e tem aquela, sabe, dificuldade de entender o que é. Sobre baú, o baú do like, como pegar o baú do like, o que é o baú do like, pra que que serve? Eu vou dizer pra vocês o que que, pra que é o baú do like. Vou colocar a foto aqui pra vocês, pra vocês entenderem, esse é o baú do like, tá bom? Esse baú do like, ele cai nas lives. Quem tá no top 10, eu já expliquei o que que é top 10, então você volta lá nos vídeos interiores, que é como fazer live, eu tô ensinando o que que é top 10 dos baús, tá bom? Então, o baú cai no top 10, quem tá na lista do top 10, é um baú que cai de graça pra pessoa que está no top 10. Então quem vai tá lá na live dela, vai ver a lista e vai ver, ah, o baú vai cair na live dela, então eu vou correr pra lá e vai ficar lá e a live fica cheia. E você tem que dar tap tap pra você conseguir pegar o seu baú. O que que é baú? O baú, o que que tem dentro de um baú? Ouro. Sim. E aí, depende do baú também, né? Mas o baú do like tem dimas. Pois é, o dimas, pra quem já tá dentro da plataforma, já tá entendendo o que que é, dimas é pra você dar presentinho pros outros. E é bom pra você subir de nível lá no like. Então, dentro do baú vai tá esse dimas, entendeu? E esse dimas você vai dar florzinha pros outros, vai dar presente pros outros e você vai subir o seu nível, pra barão, pra visconde, isso é importante dentro do like. Então, você vai correr pra live daquela pessoa e vai pegar o seu baú. Geralmente, as pessoas pra soltar baú no live dela, elas fazem metas. Já falei muito sobre metas aqui na live. Ah, pra ganhar baú, vai lá na primeira bolinha e curte os vídeos dela, compartilha, comenta. Se bater a meta de, vamos dizer assim, 2k de curtida, a pessoa vai jogar um baú. O baú, ele tem valor. Tem baú de 40, tem baú de 50. Depende quanto a pessoa quer jogar. Vou jogar um baú de 200. Ou seja, dependendo de quantas pessoas tem na live, um vai pegar 4, outro vai pegar 2, outro vai pegar 1, ou você vai pegar 5. Tanto faz. Isso aí varia do que a pessoa vai jogar pra você lá. Então, isso é o baú. Isso, é pra isso que ele serve. Pra você ganhar dimas, basicamente de graça, né? Vamos dizer assim, é um brinde pra você, né? Não é de graça. De graça é do like. Mas pra quem tá jogando, você tem que fazer um favor, assim, uma troca de favor. Eu vou jogar baú pra você, mas você também tem que ir lá nos meus vídeos, comentar, curtir. E aí a pessoa vai ver que você curtiu e vai jogar o baú dentro da live dela. Geralmente tem gente que quando vai jogar baú, ela faz conta. Gente, vou jogar baú, hein? Esse baú aqui. Vou jogar baú, vou fazer a conta de 10, 9, pra você se preparar pra você ficar lá no tap-tap, pra você ter a sua chance de pegar o baú. Entendeu? E nessa você vai ter que ter o negócio ali, atenção, porque o negócio ali, na hora de jogar baú, a coisa fica séria. E aí a live de quem tá jogando, a live de quem tá participando, ela fica lotada. Então você tem que, ó, ser rápido no gatilho, ok? E algumas pessoas indicam pra você pegar baú, baixar aplicativos, autoclique. Só que, sinceramente, eu não recomendo isso pra você. Por quê? Muito melhor você fazer a coisa manualmente, entende? Você pegou por conquista sua. Você conseguiu uma coisa, mas, poxa, eu consegui. Porque eu peguei lá e, às vezes, esses aplicativos, às vezes, pode acontecer de não funcionar direito. A live tá travando, ele não vai dar o clique na hora que é pra dar. Então, eu nunca usei, nunca quero usar, porque eu não recomendo, tá? A melhor coisa é você ir lá e pegar o seu baú da forma certa, né? Porque é gostoso, é legal você fazer. Você teve o seu mérito de que você conseguiu pegar o seu baú. Sem precisar de usar uma coisa, assim, vamos dizer assim, que é o certo falar certo, né, gente? Eu, vamos dizer assim, eu usei uma tática pra conseguir pegar baú. Mas, às vezes, essa tática pode te atrapalhar. Porque, geralmente, às vezes, o aplicativo não funciona. Porque deu algum bug, aí você vai deixar de pegar o baú, porque você não quis dar o tapa-tapa, né? Então, é bom deixar essas coisas, esses aplicativos, pra deixar a sua vida mais fácil. É melhor você ficar normalmente e pegar o seu baú. Então, eu recomendo você ir, ó, no seu dedinho mesmo. A questão de como você pega baú, tem algumas coisas que podem atrapalhar você pegar o seu baú. Tá? Esse baú aqui que vai cair na live. Eu, geralmente, também jogo baú na minha live, então corre lá. 8 horas da noite do dia eu faço live e eu jogo baú, faço sorteio. Então, me procura lá no like, que é Yendi Araújo. Limpar o cache do seu celular. Ver se não tá travando. Tá bom? E, gente, pra você pegar o baú, vai estar escrito aqui, ó. O baú vai cair na live, no meio da tela. E vai estar escrito assim, abrir. Você não precisa clicar embaixo, você não precisa clicar em cima do baú, na quina do baú. Não. Você clica escrito, abrir. Quando você abre uma coisa, vai estar escrito ali na noacre. Abrir. Por que que você vai abrir de cabeça pra baixo? Por que que você vai abrir na lateral? Por que que você vai abrir no outro lado? Você tem que abrir onde tá escrito, abrir. Não tem dificuldade nenhuma. Eu consigo pegar baú dentro da minha própria live e a live tá lotada. Eu só dou dois cliques assim, ó. Peguei. Eu não fico, tá, 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 tá. Porque um segundo, um milésimo que tu tá ali, a vez tu deixa de pegar o baú. Então, eu deixo o baú cair e perco duas vezes. Aí eu consigo. Tem vezes que eu não consigo. Tem vezes que eu consigo. É questão de sorte. É questão de você bater ali dentro onde tá escrito abrir. Tem pessoas que falam, ah, clica em cima do baú. Clica não sei da onde. Gente. Para dificultar as coisas. É escrito abrir aqui, ó. Abrir. Tá escrito abrir e você clica. Abrir. Acabou. Então, não deixa. Também não é recomendado você quando tá na live, você vai pegar o baú. Deixar o seu celular carregando. Porque às vezes, quando você tá carregando o celular dentro da live, trava. Entendeu? Então, limpa o armazamento do seu aplicativo. Tá? Eles vão falar muito. Limpa o cache. Limpa o cache. O cache eu já ensinei também como é que se limpa. Então, volta aí nos vídeos anteriores. Lá no... Tem um perfil... Tem um vídeo que tá escrito assim. Como mexer no seu perfil. Lá também eu tô ensinando como limpar o seu cache. Você aprende assim. Não tem bicho que tá descabeça. E eu recomendo vocês também limpar dentro do celular. Do seu próprio celular. Vai na configuração do seu celular. Vai no aplicativo do like. E lá vai estar escrito assim. Limpar cache. Porque ele limpa mais. Ele limpa mais o interior. Então, lá no próprio like ele limpa. Mas não limpa o 100%. Então, pra não ter ziqueziras. Pra você não te atrapalhar. Às vezes, você deixa de pegar. Porque o seu celular não tá cooperando. Às vezes, não é a culpa sua. É do seu celular. E nem de quem tá jogando o baú. Porque as pessoas culpam, né? Às vezes. Ah, eu não peguei. Não sei o que. Você não me avisou. Ah, eu peguei. Não, não tem nada a ver. Entendeu? Porque essas coisas atrapalham vocês. E aí, você deixa de pegar o seu baú. Porque você não fez a limpa. Porque o seu celular tá carregando. Então, tudo isso atrapalha você ter a conquista de pegar o seu baú. Então, é assim que pega o baú, gente. Não tem muita dificuldade pra você pegar o baú. Caiu na tela. Você clica lá. Pronto. Pegou. Entendeu? É muito bom a gente fazer as coisas. Porque tudo na vida tem aplicativo. Ah, tem aplicativo pra isso. Tem aplicativo pra aquilo. Por que a gente não fazer? Vai chegar um momento que você não vai nem saber mais usar as coisas. Usar as ferramentas das coisas. Então, usa as coisas. Vai lá no manual. Usa, faz. Tem a sua conquista. Do que você pegar um aplicativo que pode também te atrapalhar. Ah, eu vou usar o autoclique. Porque ele vai dar mais clique, mais rápido. Mas aí ele pode divulgar. Ele vai fazer sua live. Pode fazer sua live travar. Ele é bom pra quem quer dar tap-tap, né? Porque também tem pessoas que não gostam de ficar dando tap-tap porque cansa o dedo. Mas tem gente que gosta de usar, né? Mas o que faz a live crescer também é questão de você conversar, interagir, mandar coraçãozinho, compartilhar a live da pessoa, hashtag baú. Isso aí vai tudo subir a live. E os tap-tap também. Então, interage, participa, entendeu? Porque esses aplicativos, eles podem até, de uma certa forma, favorecer você. Mas também pode te atrapalhar. Como eu tô explicando, ele pode travar o seu celular, ele pode fazer você não pegar o seu baú. E aí? Então é melhor você fazer tudo a mão na mente. Caiu o baú? Dá uns três tap-tap em cima de onde tá escrito abrir. Acabou. Aí eu vou ver se você vai pegar, mas você não vai pegar. E eu geralmente pego. Então, não perca o baú dessa forma. Porque eu analisei a situação e falei, ah, é assim. E eu tô esquentando a minha cabeça. Eu esquentava muito com a questão de pegar o baú. E na questão do top 10, que vai cair uma lista, assim, de você pegar o baú. Vai tá um tempo de... O tempo que vai cair o baú. Vai tá, assim... É... Duzentos... Duzentão. Tipo assim, vamos imaginar assim. Vai tá 30 segundos pra cair o baú. Aí vai a numeração. Você vai logo. Não espera no último ato. Vai lá quando tiver faltando... Sei lá... 20 minutos. 20 minutos pra cair. Vai lá e fica já na live da pessoa. Segue a pessoa e já fica no tap-tap. Porque quando cair, você pega. Porque a live vai tá assim, ó. De gente. Entendeu? Então você já fica assim. A pessoa vai tá assim. Você clica aqui no meio do nariz dela. Eu acho que o abrir fica perto da boca da pessoa. Porque o baú cai bem na cara da pessoa, assim. Quem tá fazendo live. Então você vai clicar assim. Abrir. Você pega o seu baú. Como eu sei antes que eu peguei baú. Se cair uma lista, é porque você pegou. Aí seu nome vai tá lá embaixo. Vai tá aí em cima. Não sei. Mas vai tá lá. Se tiver assim. Ops. Não foi dessa vez. Você já entendeu que não pegou, né? Então. É assim que você vai saber. Que você pegou o baú. Porque tem gente que consegue pegar o baú. Não sabe que pegou o baú. E fica assim. Mas eu peguei ou não peguei? Peguei ou não peguei? Então é assim que você vai saber. Caiu a lista. Você abriu o baú. Caiu uma lista porque você pegou. Você vai tá lá. E você só vai ver quantos dimas você pegou. E se cair. Ups. Não foi dessa vez. Aí. Você não pega. Entendeu? Então é assim, gente. Não tem. Eu acho que não tem dificuldade, né? Mas se você acha que tem dificuldade. É só isso. Não tem pistão de cabeça. Fica tranquilo. É fácil pegar o baú. Só fazer essas coisas. O limpo. O celular. Não fica usando o celular no carregador. Quando você for. Você sabe que vai pegar baú. Porque trava o aplicativo. Ele fica meio que bugando. Então isso vai atrapalhar você. Tá bom? Eu espero que tenham gostado. E eu esqueci de falar. Se inscreve no meu canal. Ativa o sininho. Comenta aí embaixo. As sugestões que você quer. Compartilhar muito. Porque eu estou rumo aos 700 inscritos. Tem fé em Deus que vai chegar em mil. Mas eu tô indo pros 700. Então se você puder me ajudar aí. E compartilhando. Mostrando um amigo seu. Ah, eu conheço uma menina que tá aí ajudando no like. Lá no YouTube. Ensinando pra gente como mexer no aplicativo. Estou aqui eu. Pinklândia. Pra vocês aí. Tá bom? Um beijo. Fiquem com Deus. E tchau, tchau.